Como o azeite simbolizava o Espírito Santo Então verificamos que o azeite e o vinho estão relacionados à adoração Veja, sempre relacionados à adoração E o vinho, eu disse, o que veio a mim Que o vinho simboliza que era o poder do estímulo pela revelação E isso é quando algo foi revelado Dá estímulo ao crente, porque é apresentado por revelação É algo que Deus disse É um mistério, não se pode entendê-lo, veja E mais adiante, Deus desce e o revela E então o vindica Lembre-se, se a verdade é revelada, a verdade também é vindicada Agora, o poder da revelação traz estímulo ao crente Porque o poder do vinho, vinho natural, é para estimular É para trazer uma pessoa que está toda desanimada a um estímulo Bem, então, agora, há um poder da revelação da palavra Que dá estímulo de gozo ao crente Estímulo de satisfação O estímulo de que está vindicado, está provado É chamado na escritura, como queremos nos referir a ele, como vinho novo Sempre nos referimos a isto, assim como Estes estão embriagados de vinho novo Muito bem Ou vinho espiritual Acho que seria a melhor interpretação Seria de vinho espiritual Como o vinho natural se revela em poder estimulado Assim faz o vinho novo quando revela a palavra de Deus, que é Espírito Agora, há um, isso é um, vejam, a própria palavra é Espírito Vocês creem nisso? Vamos ler, vamos ler São João 6 O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita As palavras que eu vos disse são Espírito e Vida A própria palavra é Espírito A própria palavra é Espírito É Espírito em forma de palavra E então, veja, quando ela é vivificada ou trazida à vida O Espírito da palavra se põe a trabalhar e atua Um pensamento tem de ser um pensamento antes que possa ser uma palavra E então, quando um pensamento é apresentado, é uma palavra Agora, este é o pensamento de Deus que ele colocou na palavra E então, quando recebemos dele, torna-se uma palavra Isto estimula e dá gozo, porque é a palavra de Deus E o vinho novo, o vinho novo estimula quando revela a palavra Então, traz gozo e mensurável algumas vezes Estudamos isso, que traz tanto gozo que você fica transbordante Comece trazendo a palavra Agora, é isso que realmente traz vida, é a palavra E isso traz o gozo do estímulo do vinho novo E foi isso o que aconteceu no Pentecostes, quando a palavra foi vindicada Assim, essa é a mesma coisa que devemos fazer Devemos esperar no Espírito Santo até que ele tenha feito alguma coisa Não necessariamente porque falamos em línguas Não porque dançamos Ou ficamos emotivos, gritamos Até que tenhamos sido transformados Até que alguma coisa realmente tenha acontecido Não importa de que forma venha Contanto que tenha acontecido, isso é o principal E o vinho novo, quando traz revelação, então é revelado E foi assim que aconteceu no Pentecostes Eles sabiam que devia haver um Espírito que seria derramado sobre eles E esperaram até que aconteceu E quando a vindicação da revelação ocorreu Então o estímulo estava sobre eles Com certeza, eles ficaram entusiasmados também Saíram direto para as ruas Quando estavam com medo E tinham fechado as portas E estavam nas ruas Quando tinham tido medo de um grupo de pessoas Pregando o Evangelho a elas Isso mesmo, está vendo? Algo havia acontecido Porque a verdadeira palavra de promessa foi vindicada Agora paremos aqui por um minuto Se isso trouxe tanto positivismo àqueles homens Que eles Eles praticamente todos selaram seu testemunho com sangue Não importava o que viesse Enquanto viveram Eles nunca o deixaram Ele permaneceu ali Porque era a verdadeira palavra de promessa vindicada A revelação tornou-se vindicada E morreram selando seu testemunho com o próprio sangue Agora veja a promessa dos últimos dias E aqui nós estamos vindicados 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 Vindicados Bem diante de nós A vinda atual do Espírito Santo E as obras que ele devia fazer Encontramos isso bem no nosso meio Está vendo? Oh, deveríamos... Oh, que coisa! Como podemos ouvir? Algo acontece Eu lhe digo, amigo Quando o crente real Verdadeiro Sincero Predestinado Quando essa luz incide sobre essa semente Algo irrompe para uma nova vida E o dia em que estamos vivendo E, ora, isto deveria trazer gozo inefável e glorioso